Boa tarde a todas e a todos, o meu nome é da Felícia Branca, eu sou investigadora aqui do Centro de Estudos Sociais e, na verdade, o meu título e aquilo que eu vou falar parece que está um bocadinho fora das coisas que têm estado a falar até agora, mas, na verdade, eu penso que no final vocês vão perceber que há muitas variações, portanto, porquê trabalhar sobre as questões entre o Tribunal e a cidade? Eu tenho um estado em Boa Vida e várias pesquisas que tratam do acesso ao direito à justiça em sentido amplo e dentro disso eu comecei a focalizar-me na arquitetura dos próprios tribunais e de como é que eles promovem ou, ao contrário, despromovem o acesso ao direito à justiça, como é que são os espaços dos tribunais físicos, a análise em Portugal e que impacto é que essas condições tinham não só no dia-a-dia dos próprios magistrados e magistradas, enfim, toda a gente trabalha no tribunal, mas das pessoas que entravam. E depois, já no pós-luturamento, eu comecei a tratar de analisar quais foram as consequências da implementação da reforma do mapa judiciário em Portugal em 2014. Houve uma grande alteração dos territórios de justiça em Portugal, ou seja, as comartes alteraram-se e houve muitos tribunais que se concentraram, de uma jurisdição passaram para outra e tribunais que fecharam. E eu quis perceber qual era o impacto que isso tinha ou teve nas próprias comunidades, começando com esta ideia de cidade, que a ideia de cidade não é só restrita à cidade como nós conhecemos como é Coimbra, uma cidade, não é? Porque há vários elementos que levam a que uma comunidade se transforme, uma localidade se transforme numa cidade. Mas a minha ideia era perceber qual era então esta relação entre o tribunal e a cidade, entre centros e periferias. E eu, no resumo que mandei, eu começo por usar uma citação de um arquiteto italiano, que é o Renzo Piano, que esteve por detrás da arquitetura do novo Palácio de Justiça em Paris. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é um Palácio de Justiça é como uma pequena cidade, que tem tantas coisas diferentes que se devem fazer, que se devem harmonizar. Ou seja, esta ideia de que o tribunal é uma pequena cidade já dentro da cidade. E, portanto, pensar no tribunal, no edifício e na sua localização como construtor da própria cidade, isto, por exemplo, é uma coisa que teve muita importância e vem até a propósito daquilo que disse o Gustavo na sessão anterior. A ideia do colonizador e de como o processo de colonização foi levado pelos impérios para os territórios que depois se transformaram em polónias na altura. Por exemplo, na Austrália, o tribunal foi central, o edifício do tribunal foi central na construção daquilo que é o território hoje urbanizado na Austrália. Portanto, o tribunal como polo de planeamento urbano. E esta ideia, então, de o tribunal como construtor da cidade. Também o facto de que há uma relação muito estreita entre tribunal e cidade, que foi estudada, por exemplo, por Max Weber, quando começou a pensar na forma como as cidades ocidentais se construíam e se planeavam. E um dos elementos que ele considerava importantíssimo para dizer que estávamos perante uma cidade era, para além da fortaleza de um mercado, o tribunal. Portanto, o tribunal como um polo de construção da sociedade e da própria administração da comunidade. Portanto, é para mim, do meu ponto de vista, obviamente que isto pode parecer um bocadinho fora do saco, não é? Mas a ideia de pensar como o tribunal e as alterações que foi sobre a sua localização e o próprio edifício foram sofrendo ao longo dos tempos, que podem também dar pistas para a própria ideia de que nós encaramos o centro e a periferia. E, portanto, esta ideia de ser um construtor entre centros e periferias, que podem ser não só os centros das cidades e as periferias das cidades, mas as próprias... aquilo que o Tiago estava agora a falar, a periferia é algo que pode ser também o próprio país, que pode ser periférico em relação ao outro país, pode ser uma região do país que pode ser periférico em relação a outra região. Portanto, esta ideia do tribunal do território também nos permite falar do tribunal para lá da cidade, ou seja, a ideia dos mapas e de como a justiça também ocupa e territorializa o próprio território. Parece um plenagem, mas é esta ideia de territórios de poder, territórios de justiça. E por isso eu trago também este relato de uma designer que foi formando num curso que eu organizei sobre arquiteturas e tribunais, em que ela, numa das perguntas, num dos desafios que eu lancei às várias pessoas que fizeram parte desse curso, como é que eles entendiam essa relação entre o tribunal e a cidade. E o que ela dizia é que há esta ideia de que haver um tribunal que confere estatuto à cidade, faz parte da nossa compreensão cultural do que é uma cidade e também a ideia de conferir segurança naquele território. Isto depois também tem muito, vai ter a ver com o que eu vou falar em relação à construção do tribunal nas periferias. E portanto, esta ideia também das sinergias humanas fundamentais. Daí que o tribunal se apresenta como um programa onde se misturam as coisas importantes como um espaço público, a representação das instituições, neste caso estamos a falar de uma instituição de nome particular, que é o poder judicial, que é o poder do Estado que está no local, e portanto essa sua relação com o próprio tecido urbano e como esta mutação do tribunal nos dá a conhecer mutações no próprio tecido urbano. Daí que há uma autora canadiana, que se chama Josiane Bouladayou, que indica que a localização do tribunal, a sua relação com a cidade serve então três funções principais. Por um lado uma função organizacional, porque tem a ver exatamente com aquilo que o tribunal presta para o seu serviço, é para resolver os conflitos na cidade. Depois uma função de referencial normativo, tem a ver com a nossa ideia do simbolismo que o tribunal é, é esta representação do Estado no local, do Estado de Direito, do poder judicial e portanto é uma manifestação concreta dessa existência desse poder. E é também, segundo um autor italiano, Giorgio Moratora, representa também na cidade o ideal da justiça como objetivo último, que é o da sociabilidade metropolitana, portanto esta ideia de um referencial normativo. E depois a função mutacional, tem exatamente a ver com aquilo que eu estava a falar há pouco, que é a ideia de indicar transformações na sociedade e na cidade, isto é, transformações económicas, políticas, culturais, urbanas e arquitetónicas, e sobretudo a passagem do centro histórico para a zona central e para a periferia. Um pouquinho de história, eles assumem-se a breve. Já estamos na parte da tarde e já vejo que as pessoas estão a ficar cansadas. Só dizer que, na verdade, a localização dos tribunais sempre foi muito importante para as comunidades. Nem sempre eles ocuparam edifícios como nós conhecemos agora. Havia audiências ao ar livre, junto a portões da cidade, há árvores, a chamada árvore da justiça que ainda hoje existe nos tribunais de saúde de audiência. Todos os painéis de madeira são ainda essa representação, dessa ligação com a árvore, com a terra, enfim. E, portanto, esta ideia de estarem ligados à comunidade em locais muito centrais, onde era possível acender facilmente. Daí que fossem sempre lugares muito importantes para a comunidade. Depois, com o passar do tempo, chegámos à Idade Média e começa a haver a necessidade de construir as chamadas Casas da Justiça. E aí foi, precisamente, uma questão político-económica. Porque os governantes da época, sobretudo aqueles que pertenciam às cidades-Estado, como nós sabemos, Veneza, por exemplo, eles queriam demonstrar o seu poder político-económico, construindo edifícios que projetassem, edifícios públicos que projetassem isso na cidade. E, portanto, a construção das primeiras Casas da Justiça foi exatamente dentro desse programa político-económico, mas também de planeamento urbano. E começaram a surgir os primeiros tribunais, que eram ainda muito centrais, sempre muito centrais. Não eram tão distantes como nós conhecemos hoje os tribunais. Esta ideia de que o tribunal é uma coisa que está lá, que nós não entramos, não podemos entrar. E isso também é uma coisa arquitetónica. Mas a ideia de que havia um fluxo constante entre a cidade e o tribunal, porque havia comércio à volta, havia toda uma estruturação das relações que se faziam à volta do tribunal. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, até ao início do século XX, o tribunal, as reuniões mensais dos tribunais eram super importantes, porque era quando as comunidades se reuniam, era quando podiam, por exemplo, fazer negócios do seu gado, era quando toda a gente se juntava naquele dia. e havia ali uma função social do tribunal, que continua, por exemplo, a existir no Brasil o plano do tribunal. Não é um edifício, é um barco e vai ao Amazonas e leva à justiça itinerante ou é um ônibus. Portanto, há esta função social do tribunal, que não é só a questão de resolver os conflitos, não é só uma questão de cidadania, mas também levar outras coisas, como informação, enfim, de outras coisas que parecem que não fazem parte do tribunal, mas que estão interligadas. E há pouco falava-se da função social da propriedade, que é uma coisa que está na Constituição brasileira. Eu gosto de pensar na função social do tribunal, que vai para lá daquela ideia do tribunal como, digamos, o castigador. E depois, então, já na época moderna, estou a passar muito pressa porque isto é uma coisa só para dar um cheirinho para evolução. Na época moderna, começou a construir-se esta relação distante entre a cidade e o tribunal, mesmo quando o tribunal estava construído no centro da cidade. Foi, então, esta ideia do edifício com colunas, com uma escadaria muito alta, toda aquela profusão de decorações e ornamentos. E eu, inclusivamente, tenho aqui um exemplo que é flagrante, que é o Palácio de Justiça de Bruxelas, que é esta coisa importante. Que era mesmo para distanciar, ou seja, tornou-se algo completamente dentro da cidade, mas fora da cidade. Aquela ideia de uma cidade, ele próprio uma cidade. E ainda em relação ao Palácio de Justiça de Bruxelas, há duas outras coisas que eu acho que é importante mencionar, porque depois eu vou falar mais já de frente de um outro caso, que já no século XXI, mas que de certa maneira reproduz aquilo que foi este caso. Este palácio foi construído numa zona proeminente da cidade, mas, no entanto, ali existia um bairro social, que foi totalmente dizimado a ideia da expropriação dos terrenos, que já se falou noutras sessões para outras coisas, mas foi totalmente expropriado aquele bairro para se construir este palácio da justiça, exatamente como modelo de imposição de uma certa estratificação social da justiça na cidade. Ou seja, este é o palácio da justiça, vocês que vêm de um bairro social onde há conflitos, têm de sair e dar lugar ao espaço da justiça. Para além disso, para além dessa questão da expropriação, foi construído com o dinheiro que vinha do Comum Belga. Portanto, nós sabemos muito bem o que é que se passou no Comum Belga, a questão de um colonialismo exacerbado e tudo aquilo que o povo lá fez. Portanto, é um dinheiro sangrento que foi utilizado para construir este palácio da justiça. De toda maneira, durante muito tempo foi um dos tribunais maiores ao nível europeu e que as suas bases, digamos arquitetónicas, também serviram para outros exemplos. Outra questão que também tem a ver com esta ideia do centro, da distância e da impunência é, precisamente, da presença ditatorial da justiça na cidade. Eu aqui apresento os casos de Portugal e Itália. Portugal porque, enfim, estamos em Portugal, eu sou de portuguesa, já sou uma filha da revolução, mas os tribunais que foram construídos em época ditatorial continuam aí, continuam a funcionar e continuam a ser uma referência e um modelo. E, exatamente como vocês podem ver nestas entrevistas, havia esta ideia de construir um edifício que se centrava exatamente no centro da cidade, na praça principal das cidades, ele era extremamente reconhecível. E, portanto, há o querer impor um Estado novo em todo o território, através de vários edifícios públicos, e um deles é, precisamente, um tribunal como demonstrador do poder do Estado. É óbvio que a arquitetura foi utilizada nestes edifícios, no meu parque deles é uma arquitetura modernista, que se encontra em todos os locais, inclusive no Brasil há muitos tribunais que são mais ou menos desta época e que apresentam traços muito semelhantes. Outro exemplo é o Tribunal de Milão, em Itália, que aquilo que o regime de Mussolini quis, exatamente, foi o de representar esta ideia da convivência social baseada num determinado modelo de controle e de direito, como se obtido para ele, era o direito romano como grande, digamos, a ideia de voltar a um passado mítico de Roma, mas, dentro do centro da cidade, o tribunal, então, tinha esse peso, é este edifício que se reconhece à distância e continua a marcar o mediário do que é um tribunal. Toda a gente sabe o que é um tribunal de Milão, em Itália, e o que ele representa ainda, porque é. Há um autor que lhe chama o monumento moris, ou seja, um monumento hábitado, porque é muito reconhecido. Mas depois começamos a ver uma passagem do Tribunal do Centro da Cidade para as periferias. E, no projeto que eu coordenei, nós aplicámos um inquérito aos tribunais, que foi respondido pelos secretários judiciais. E, como se vê, a maior parte dos tribunais continuou a estar no centro histórico ou na zona central e foram exatamente construídos durante a época da ditadura. Ou seja, de 1950 até 1974. Depois, aqueles que já estão na periferia do aglomerado urbano já são construídos, sobretudo a partir da década de 1990, quando há outras construídas ou instaladas, porque a época da construção foi muito elevada durante a ditadura, mas, em época democrática, não se construiu tanto. Adaptaram-se muitos edifícios e muitos deles são edifícios que não se reconhecem. Ninguém sabe que aquilo é um tribunal, muitos deles funcionam em espaços que não têm qualquer dignidade, digamos assim, para funcionar como um tribunal e isso também tem muito impacto na maneira como as pessoas se relacionam com os espaços. Mas só para terem uma ideia de como localização por ano de construção ou de instalação se foi alterando ao longo dos tempos. E esta ideia da passagem desta exurbanização dos tribunais também é algo de que a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça já se deu conta numas diretrizes que, enfim, criou em 2014 sobre a questão das infraestruturas dos tribunais. E eles deram-se conta, de uma coisa que já toda a gente tinha dado conta, mas pronto, que os centros das cidades já são muito difíceis de construir, de poder ter novos tribunais e, portanto, há ansiedade para as zonas suburbanas. E também temos que pensar nesse desenvolvimento urbano que o próprio tribunal pode levar a algum lugar, pode proporcionar a algum lugar. Há quem fale também desta ideia de dar segurança ao próprio lugar, de ir promover o desenvolvimento económico, porque há toda uma série de serviços que vão funcionar à volta dos tribunais e, portanto, a localização do tribunal na periferia vai dar início a um novo planeamento urbano e vai ser um coadjuvante nesse programa de desenvolvimento urbano. Aqui há algumas entrevistas. Eu não vou ler só, como viriam, que pus a negrito algumas das coisas que eu acho que podiam dar mais ênfase àquilo que estou a dizer. que, das pessoas que eu entrevistei, há esta ideia de que não se pode mais localizar um tribunal nos centros das cidades porque as cidades crescem, as cidades não são, enfim, estáveis, vão-se modificando, a própria demografia se modifica e, portanto, há a perceção de que os tribunais saírem do centro e irem para a periferia e faz parte desta morfologia das cidades. Há quem considere, porém, que esta ideia de passagem para a periferia é um desprestígio para a justiça, por um lado, porque deixa de estar junto do centro de poder e, por outro lado, é também um desprestígio para o próprio centro histórico da cidade, porque perde um edifício emblemático e vai ficar um deserto. A ideia de que ficará um deserto. Outra questão tem a ver com a questão do acesso geográfico à justiça é perceber se, depois, a passagem do centro para a periferia vai fazer com que, naquelas zonas, haja, efetivamente, um acesso de possibilidade de transporte, como é que as pessoas depois vão chegar lá, que estruturas é que existem para receber tudo aquilo que vai passar do centro para a periferia e, sobretudo, os espaços dos tribunais que recebem diariamente milhares de pessoas. Eu, agora, queria, então, falar do caso do, até porque eu comecei por citar o Benzobiado, que foi quem esteve por detrás deste edifício, que foi inaugurado em Abril do ano passado, que é o Tribunal de Grande Instância em Paris. Durante cerca de sete séculos, ele esteve na Ile de la Cité, que é uma zona muito, muito central do centro histórico da sociedade de Paris. E, entretanto, a partir do final da década de 90, começou a considerar-se que o Tribunal já não tinha as condições suficientes para as pessoas que lá trabalhavam e precisavam de mudar. Então, a ideia da mudança foi para a periferia. Só que isto é uma periferia muito particular. As periferias parisienses, se bem se lembram dos mutins de 2005, não sei se se lembram dessa questão. Depois, os atentados terroristas em 2015, ou seja, isto é em Clixi-Batinó, que é exatamente na zona onde houve esses mutins. Portanto, eu acho que foi um movimento muito simbólico instalado ali no Tribunal daquela zona. Sobretudo, se entendermos, e eu queria que vocês leçam esta citação que é do Renzo Piano, do próprio arquiteto, que ele diz que estes grandes edifícios, que está a ser referido claramente ao Tribunal, expressam o planeamento urbano e a civilização. Na época do Centro Pompidou, porque eu já tinha estado no Centro Pompidou, os debates diziam respeito aos centros históricos. Hoje precisamos salvar os subúrbios, cancelar a noção de periferia. Isto faz lembrar aquilo que Vítores disse hoje, a ideia da higienização das periferias. Há uma ideia de uma civilização, de salvar os subúrbios. Não é que... enfim... Há um autor italiano que se chama Paulo Perullo e que ele diz uma coisa interessante, que também já se falou hoje, que é que a primeira cidade desloca a população e os conflitos para a periferia. E depois desloca para a periferia as próprias instâncias de resolução e de naturalização dos conflitos. E neste caso é um tribunal. E há quem considera este tribunal um agrafe. Não sei se em português no Brasil se diz agrafe, sabe o que é? É isto. Então, esta coisa de... Um grão. Um grão. Exatamente. É visto como um grão que está a ligar o centro e a periferia. E uma coisa que eu acho também interessante é que é um edifício totalmente envidraçado e tem uma dupla fachada. Ele olha para o centro e olha para a periferia. É como se olhasse para o centro. O centro como o ideal e depois reflete essa imagem da periferia. Ou seja, a periferia nós sabemos bem que é habitada por pessoas que vêm de um certo contexto. Ou seja, são muitos deles já filhos e filhas de pessoas que são oriundas do Maghreb, que são oriundas da Argélia. Portanto, há ali uma grande unidade no Salomar. Por isso eu falei da questão de 2015 e dos ataques terroristas. Porque este edifício é todo feito com arquitetura e materiais anti-terrorismo, digamos assim. Portanto, eu acho que é daí que devo ter trazido este exemplo. E ligando-me com o exemplo já de Bruxelas, porque uma coisa foi no final do século XIX e estamos agora no século XXI. A ideia também dos mapas judiciários e desta transformação que o fecho do Tribunal pode trazer às comunidades e do impacto socioeconómico que isso tem, até em termos de desigualdades. Como hoje já se tinha falado em relação à própria aplicação, as desigualdades socioeconómicas e as desigualdades territoriais. Também a presença ou ausência do Tribunal tem muito impacto nos territórios e, de facto, sobretudo no interior. Isso foi quando os tribunais fecharam. Pois eles em 2017 foram reabertos, mas não foram reabertos a funcionar como tribunais no sentido pleno, mas só como instâncias de proximidade. Ou seja, tinham pequenas antenas e isso levou, na altura, o fecho e o pré-fecho, levou a muitas manifestações de muitas localidades, porque sentiam que iam perder o seu estatuto enquanto cidade, iam perder a sua cidadania com o fecho do tribunal. E as desigualdades territoriais e socioeconómicas têm muito a ver com isto, é que a concentração dos tribunais deu-se para a parte urbana do litoral, enquanto que a parte interior e mais ruralizada ficou com um deserto judiciário. Portanto, o impacto que tem, não só em termos do próprio planeamento urbano e a relação que as pessoas estabelecem com o tribunal, mas também o próprio impacto que tem socioeconómico, nesta entrevista a um representante da Câmara Municipal, a ideia do dinamismo que dá ao próprio local e a criação de emprego, tudo o que gira em torno do tribunal. E, portanto, estas eram algumas das questões que eu queria deixar-vos. Eu sei que parece-me uma carta fora do baralho, mas acho que se liga com tudo aquilo que se foi falando ao longo destas duas sessões. E, portanto, o tribunal, sobretudo esta ideia que Feri Rita Alves na terça-feira falou, que há três grandes expressões institucionais do Estado, sobretudo ela falava do baralho, a autarquia, o tribunal e a polícia. E a minha ideia foi precisamente questionar este tribunal enquanto um lugar, enquanto um edifício e a sua relação entre centros e periferias. Obrigada. 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 Obrigado.